Fala galera do Foco Invest, canal do investidor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando como vocês podem observar sobre o fundo imobiliário Kizu 11, ok? Olha só, código de negociação na tela, ele que fechou a sua cotação a R$8,16 no pregão do dia 11 de dezembro, tá? Estamos gravando já no dia 12 para vocês aqui, ele vem também nos últimos 5 dias, meus amigos. Olha só no 0 a 0, R$8,16 ele vem oscilando muito pouco, baita fundo imobiliário, ele é um fundo de fundos, tá? Que se baseia aqui no índice de fundos imobiliários, Suno 30. Chega para cá, antes de eu fazer essa revisão aqui com vocês, rapidinho, inscreva-se no nosso canal, você que é novo e você que já é inscrito, ou também está chegando por agora, deixa aí o seu gostei, já clica no joinha, é de graça e não paga nada. Em caso de dúvida ou sugestões, deixem logo abaixo nos comentários, o meu nome é Lucas, olho na tela e bora para o vídeo. Tá aqui, quem comprou nos últimos 30 dias tem R$0,24 de queda e já nos últimos 6 meses, aí a coisa fica legal. Veja, vamos para R$0,20 de valorização. Isso aqui pode parecer pouco, mas não se esqueça que todos os meses aqui ele vem fazendo boas distribuições de dividendos. Então, você teve aqui, olha só, R$8,00 mais ou menos, tá? Comprou, recebeu o dividendo, pode aí ter comprado mais durante esse período, ficou um pouco salgadinho a cota, né? Subiu ali para R$8,70, R$8,60. Você vai, faz o quê? Junta os dividendos e vai comprando, meus amigos, todos os meses, dependendo do seu momento, pode aí ser uma oportunidade. Beleza? E isso não significa que você recebeu o dividendo aqui, que você tem que comprar as cotas do mesmo Fundo Imobiliário. Você pode comprar de outro, talvez que esteja melhor o preço naquele momento, que seja uma oportunidade muito melhor para você fazer o seu aporte, ok? Para fazer aqui nosso fechamento nos últimos 12 meses. O Kizu11 vem aqui valorizando R$0,25 por cota. Estou falando de 3,16%, baita valorização legal. Olha só, ele que liberou para a gente aqui, tá? Seu último relator gerencial dia 14, agora de novembro, deve estar liberando já o próximo. Pagou também R$0,89 em dividendos, que está dando mais de 10,9%, ok? Quase 11 aqui de rendimento sobre a cotação atual, viu? Sobre a cotação atual, se você pagou mais barato, seu dividendo vai estar acima de 12%, viu? O que é um baita dividendo para um fundo de fundo, que tem ali uma estabilidade muito maior do que outros tipos de ativos. E o risco também um pouco menor, mais tranquilo, né? Muito, mas muito bacana, meus amigos. A menor foi R$7,58 e a maior cotação R$8,81. Você investe nesse fundo imobiliário? Já conta aqui para a gente nos comentários. Olha só que ele tem aqui o último relatório, 10 páginas, mas veja, antes de eu mostrar o relatório para vocês, que ele já divulgou o dividendo, ó. Ele divulga no último dia útil, ele falou que vai estar pagando dia 14, talvez no dia que você esteja vendo esse vídeo, né? Ele já esteja aí pagando, meus amigos, esses dividendos. 7 centavos e meio, é um dividendo muito bacana para quem está comprando aqui a cota do fundo. Pouco mais de R$8,00, baita dividendo, quase aí 1%, né? Quase 1% de rendimento mensal ao mês. Muito, mas muito bacana. Olha só, vamos agora conhecer o relatório gerencial. Kizu, referente ainda ao mês de outubro, gestão da Quilima, que segue aqui firme forte, pagando 0,60 de taxa de administração. Porém, você paga as taxas também dos outros fundos que o Kizu possui aí no seu portfólio, né? Olha que legal, meus amigos. A gente continua aqui. Rendimento por cota, nessa média de 7,5 centavos, quase 130 mil cotistas. Acredito que ele tem capacidade para ultrapassar esse 130 mil ainda agora em dezembro. A gente só vai descobrir isso em janeiro, mas tem capacidade, ok? Veja só, ele é baseado aqui no índice de fundos imobiliários, Suno 30. Primeiro ponto aqui que é interessante, diferente de outros fundos de fundos no Kizu, é que diferente de você pegar um BCFF11, um XPSF, um HFF, um KNOF, um KFOF, o que você vai ter? Ele, por ser um fundo da Quilima, ele não vai ter aquela concentração tão grande em XP, em BTLG, em BTG pactual, em fundos do CSHG, em fundos da Quilima, ele não vai ter essa concentração. Quanto você pegar ali um fundo do BTG vai ter nos próprios fundos da gestora, é normal, tá? Mas ele tem aqui essa diferença que eu gosto bastante. Por quê, Lucas? Porque aqui ele é um fundo da Quilima, a Quilima não tem tantos fundos. Claro, vai ter fundo aqui da Suno, que é super normal, né? Ele é baseado no índice Suno 30. Mas enfim, vocês vão ver aqui que ele é bem diferente quando comparado a outros fundos de fundos. Olha só, número de cotistas que vem crescendo, cresceu ali 1,07%, tá? No último mês, muita negociação, quase 1 milhão aqui de negociação que ele vem. Presença de cotistas aqui em todos os estados, o Amazonas, Pará, Minas e São Paulo, ele é muito forte, tá? Nesses dois estados aqui, tem uma presença grande mesmo. Olha o crescimento, meus amigos. De um mês ao outro, a setembro para outubro, ele cresceu mais de mil cotistas. Por isso, eu acredito aí fortemente que ele pode ultrapassar o 130 ainda este ano, tá? No mês agora de novembro, dezembro, que ainda não está ali, ó. E veja o ponto que eu estou falando para vocês. Como analisar um fundo de fundos? Você vai pegar, ler o relatório dele todo e ver aonde ele investe, ok? Para você conhecer um fundo de fundos de fato, né? Essencialmente ali, você vai ter que conhecer todos os fundos novidários que ele tem, em portfólio, né? Tem vídeo aqui no canal da grande maioria. Agora, vamos lá. Ó, fundo, meus amigos, da CSHG, né? Fundo da Bresco, Bresco Logística. Fundo da Quinea. Um fundo aqui que tem tanto XP quanto BTG, que é o MXRF. Fundo da XP. Mais um fundo aqui da CSHG. Mais um fundo da Quinea. Ó, fundo aqui HSMOLS. Fundo do BTG. Fundo da Vino Logística. Fundo da VBI. Beleza? Então, é um fundo da Capitania. Está vendo que tem uma diversificação muito grande? Isso aqui que é bacana. Ele não é tão concentrado quanto outros fiz aí em uma gestora somente. Beleza? Muito bacana. Vários fundos imobiliários aqui dentro de um só. É um fundo que eu confesso para vocês que sempre, sempre eu fico aqui pensando. Coloco ou não ele ali dentro do meu portfólio, tá? Porque ele tem diversos fundos que eu queria ter na minha carteira, mas não vale a pena investir ali isoladamente, tá? Em algum destes que eu queria ter no meu portfólio. Tem fundo ali que caiu bastante? Tem. Tem aqui HCTR ainda fazendo presença. Olha o DEVA aqui ainda fazendo presença, né? No portfólio do Kizu 11. Ainda temos aqui esses fundos imobiliários, mas nada impede, né, meus amigos? Ele segue aí fazendo o seu trabalho bonitinho. Vamos agora fechar aqui lá no Status Invest. Olha só. Segue descontado. É um ponto bom. Para quem está querendo entrar, quem está estudando fundo. É melhor você comprar barato. Aumenta a sua margem de segurança. E o momento, é o momento aqui onde você está com desconto de 8%. Viu? A cada R$0,92 você compra R$1,00 aí de patrimônio do fundo, meus amigos. Ele tem aqui o seu valor justo, né? O valor patrimonial de R$8,87. E ele conta já com liquidez aqui de R$1 milhão. Viu? Super tranquilo comprar e vender. Essa liquidez, ela vem crescendo ao longo dos meses aí. E o último rendimento, o último dividendo dele aqui foi R$7,5. Porém, como a cotação estava um pouquinho mais baixa, ele deu aqui um retorno de R$0,9 líquido. Viu? Que é muito, muito bacana. E esse foi o nosso conteúdo de hoje. Se você ficar com alguma dúvida ou sugestão, comenta para mim logo abaixo nos comentários. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e deixe o seu gostei. Uma ótima semana, bons investimentos, forte abraço e até a próxima.